Vamos lá, sopinha de cebola pra esse inverno ficar uma delícia. Vamos lá. Você vai utilizar 10 unidades, 10 unidades de cebolas médias. 3 colheres de sopa de manteiga, 3 colheres de sopa de manteiga, 2 colheres de sopa de farinha de trigo, 2 litros de caldo de frango ou legumes, como você acha melhor, tá certo? Então só repetindo, 10 unidades que são cebolinhas médias, 3 colheres de sopa de manteiga, 2 colheres de sopa de farinha de trigo e 2 litros de caldo de frango ou legumes. O legal é fazer o caldo com o próprio legume, com o próprio frango. Sim, é na verdade... O ideal, né? É, cubinho pra gente não existe, né? Então tudo faz, é simples, né? No restaurante sempre sobra muito as folhas, os talos dos legumes pra fazer o caldo. Você já prepara uns caldos. E frango também, né? A gente desossa muito, então com as carcaças, os ossos a gente faz... E é uma opção, às vezes as pessoas, às vezes, compram, de repente, um frango. Ah, eu vou tirar o peito do frango do osso, desossa, sobra aquele monte de osso. A melhor coisa que você faz é realmente fazer o caldo. Esse frango inteiro que a gente compra, dentro vem o pescoço, o pé dele, põe aquilo na água, sem sal, sem nada, uma cebola cortada dentro, deixa uma hora ali na aguinha, ele vira um caldinho de frango pra fazer base de um monte de coisa. Maravilha! E dá um sabor muito bom. Vamos lá, então, começar a nossa receita de hoje. Ela é uma sopa bem simples de ser feita, mas ela é demorada porque precisa passar por alguns processos. Então eu trouxe os estágios já, pra gente, por causa do tempo. Os estágios prontos. Então a gente começa lá, pega a manteiga, tá? Coloca a manteiga o tanto que a gente... Manteiga com sal ou sem sal? Sem sal. Uso sempre manteiga sem sal, porque o sal a gente acerta no final. Depois, no finalzinho. Tá? Derreteu lá, a gente já entra com a cebola. Ah, você cortou em fatias. Cortei, é. Eu procurei cortar ela em tiras. Isso, em tirinhas, na verdade. Pra ficar fina, porque depois a gente vai... Ah, senão ela que eu pegaria e não vai comer. Quanto mais fininho cortar, melhor. Beleza. Então a gente entra com a cebola. E aqui é uma ceitinha. A cebola, depois de um tempo, ela perde o ardido dela, ela vai adocicando. Então a gente deixa. Esse processo aqui, ó, de dourar essa cebola, vai levar uns 30, 40 minutos. Você deixa ela aqui. Vai só mexendo pra ela não grudar. Mexendo pra ela não grudar. Certo? Bem tranquilo. Bem tranquilo. Não tem, né, grau de dificuldade zero. Só olha lá. Cuida pra ela não... Ela vai escurecendo, parece que tá queimando. Se começar a dar uma queimadinha, não tem problema. A cebola queimada não amarga, como o alho. Ela sempre vai adocicando. Daí, eu fiz um pulo no tempo aqui. E trouxe pra gente a cebola já no estágio que ela vai ficar. Então a gente vai entrar com a cebola assim. Ela fica escura. Olha só. E aqui ela tá bem adocicada. Ela murcha. Então você vai colocar uma quantidade sempre grande na panela. Ela vai murchando e vai. Quando ela estiver bem escura, aí a gente vai entrar com a farinha. Tá? Tem como deixar ela engrossar também sem... Quanto mais tempo você deixa aqui. Mas a gente vai entrar aqui com umas duas colheres de farinha. Eu peneiro essa farinha antes? Sempre peneirada. Sempre peneirada. Tá? Entrou? Daí você vai mexer. Na base da cozinha, sempre a gente faz os engrossadores com a farinha e a manteiga. Então você tá fazendo quase a mesma coisa que se fosse fazer um molho branco lá. Só que a gente vai entrar com o caldo no lugar, ao invés do leite. Entendi. Ó, não pus sal aqui na cebola ainda. Não pus sal no caldo. Tá? O sal a gente vai acertar depois. Então, isso aqui vai virando um grude aqui, né? Uma papa. Tá? Aí eu entro com o caldo. Aí você vai utilizar dois litros de caldo. Isso. Aqui eu tô com um litro. Tô fazendo a meia receita, né? Meia receita. Porque a gente tá aqui. A receita aí é pra uma família poder jantar. Prende aí. Isso. E você entra e vai mexendo, tá? Vem mexendo. E vai... Gente, que delícia. Então, o tempo total da sopa vai levar, se você tiver as bases prontas, o caldo pronto já, é uma hora e vinte, uma hora e meia. Pra você ter ela. Uma hora. Você consegue tomar duas sopas. Ah, e você cozinha ela durante um bom tempo até ela engrossar. Isso. Agora eu creio que, no comecinho, você sempre dá uma mexidinha, aí um pouco ela levanta a fervura, você abaixa o fogo e deixa ela cozinhar lentamente pra... Nossa, essa sopa maravilhosa, gente. Sopa de cebola no inverno é tudo de bom. Não. Vamos deixar ela aqui. Entrou, tampei. Depois do tempo que a gente quer lá, deixa eu pegar que essa panela aqui é de ferro. Panela de ferro é quente. Esquenta um pouquinho. Daí a gente vem com a sopa pronta aqui. Já pronta. Ah, sim. Eu vejo que ela vai ficar... Alguns estágios já aqui pra vocês. Ó, cremoso, né? O caldo fica dela mais cremoso. É verdade. O caldo fica cremoso. Linda. Um caramelo escuro aí. Gente. Ó, eu não creio com erva nenhuma, com nenhuma semente. Você pode pôr um... Da hora do cozimento, se você quiser pegar uma meia cebola, espetar uns dentinhos de cravo nela, uma folhinha de louro e colocar dentro, dá um perfume todo diferente também. Já dá um sabor todo especial. Nossa, que delícia. A gente tá com essa sopa agora no cardápio. A gente fez uns testes, soltou ela no almoço esses dias e ela vai entrar. Então, eu vou mostrar do jeito que a gente vai servir ela no restaurante, tá? Maravilha. A gente vai entrar aqui, ó. Posso servir em casa também, no mesmo jeito? Claro, da mesma forma, tá? Você precisa ter algum tipo de... Um cumbuquinha, assim. Um cumbuquinha, que possa ir no forno, tá? Então, você vai pegar uma torrada, um pão. Eu esfreguei um dente de alho aqui. Só passo no pão sempre, quando eu vou fazer... Eu só esfrego, não pico nada. Eu só esfrego o dente inteiro de alho, tá? A gente entra com um pedacinho de gruyere aqui. Ó, gente, pra quem não conhece o gruyere, é esse que ele tá rolando ali. É um queijinho bem amarelo. Então, a gente entra só com um pedacinho aqui. É delicioso. E daí nós vamos fazer assim, ó. Servimos aqui um pouco mais de cebola no fundo. E o caldo pra cima. Vai entrar na suja. E daí a gente entra agora com um pouco mais do caldo. Então, colocou a cebola no fundo. Colocou o caldo em cima. Um pouco mais do caldo. A gente tá fazendo. Tá. Então, eu vou montar aqui, ó. Vou pegar a torradinha lá que eu esfreguei o alho. Colocá-la aqui de cima da sopa. Espalha o queijinho aqui. Nossa, o cheiro do seu sopa. Meu Deus, muito bom. Pode provilhar um pouquinho em volta. Essa torrada, ela vai segurar o queijo em cima, não deixar ele afundar na sopa. E você vai levar no forno. Ele vai gratinar, vai formar uma crosta. E quanto tempo fica no forno? Ah, 10 minutinhos. Se tiver um forno ali a 200 graus, 5 a 10 minutos, até o queijo derreter e dourar. Formar uma crostinha. Que delícia. Então, gente, pra você que tá nos assistindo, tá aí no desespero. Mas o que será que eles tão fazendo na cozinha? Nós estamos usando uma sopa de cebola com queijo grourié gratinado, que é fantástico. Então, a receita vai estar no site, após as 18 horas, no transamerica.tv.br. Com o platíssimo, inclusive, com o modo de fazer, tá certo? E aqui já tá pronto. Aqui nós temos ela já pronta. Nossa, olha isso aqui, gente. Que absurdo. Que coisa mais linda. Presta atenção aqui na torrada, o queijo aqui, ó. Gratinado. Gente, eu amo cebola. Adoro. Pra quem não gosta, vai sofrer. Mas olha, eu acho que é difícil, assim, quando tem pessoas que não gostam de cebola. Eu encontro bastante gente que não gosta de cebola e na sopa, quando é feita a sopa, assim, ela perde, é outro sabor, vira uma outra coisa. Não parece que é de cebola. É, parece uma outra, um outro aroma. É uma sopa boa pro inverno, né? Nossa! Do origem europeia, ela, então... Gente do céu, faça em casa, porque vale a pena. Agora, pra quem quer provar uma sopa como essa, servida por vocês, por você e pela Gabi. Como que faz? Porque é no Quintana Café, que lá a gente encontra... Lá no Quintana. Outras sopas também variadíssimas, que lá o lugar é lindíssimo, vale a pena aproveitar. A gente tá com a mudança de cardápio agora. Essa semana a gente tá com o cardápio especial, a Semana dos Namorados, então... É verdade, né? Então, em quinta-feira já vai ter um minuto de degustação pros namorados. E a partir da semana que vem a gente tá com o cardápio novo, onde já entra essa sopa. E mais algumas coisas novas a gente tá preparando lá. É com homenagem a três novos autores, né? Pra cada mês a gente tem homenagem. E como o inverno agora a gente vai emendar, vamos pegar três autores de uma vez só e fazer um cardápio de dois, três meses. De inverno, comidas mais... Mais quentinhas aí, pra que ser o coração. Comidação aí dos apaixonados, né? E quem quiser aparece lá no Quintana, de domingo a domingo. A gente tá lá de quarta a sexta-noite, domingo a domingo no almoço. É Vinhada Batel, 14h40, telefone 3078-6044. Obrigada mais uma vez, Alexandre, que arrasou. Só pra variar um pouquinho, ele e a Gabi sempre arrasam todas as terças aqui. Sempre faça essa sopa maravilhosa com essa daqui, eu vou continuar comendo. Daqui a pouquinho eu volto com muito mais pra você. Não sai daí.